Você não vai acreditar nas cenas que estão acontecendo nas partilhas do grupo do WhatsApp Mas uma influenciadora digital foi operada e gravada durante toda a cena E o que mais impressiona todo mundo é um motivo aparente que levou a Juve a fazer isso e divulgar tudo na internet Basicamente a gaja fez uma aposta com o Mani que consistia que se o Barcelona perdesse o jogo contra o Real Madrid Ela faria um vídeo sendo conada e divulgar tudo na internet E com medo de se esperar o Barcelona perdeu o jogo e simplesmente postaram vídeo dela sendo conada Sabendo como o Angolano não perdeu a todo mundo G e Claudia Costa Os vídeos já estão sendo espalhados em todos os grupos do WhatsApp Mas o que mais deixa triste é não saber como é que ficou os parentes dela vendo tudo isso na internet Investigaram tudo e acharam um suposto ex-namorado que agora sofre confundições da parte do pessoal Sendo chamado de zebra na internet Todos dizem que a Claudia lhe engolhava e ele era um fracasso Mas temos que ter em conta que essa história tá mal contada e tem muitas outras versões A Juve se pronunciou e deu uma suposta explicação sobre o que tudo realmente aconteceu Vale realçar que os vídeos são realmente dela porque ela mostra o rosto em todos eles E se quiserem mais informações entrem em contato comigo pelo WhatsApp E é 931423910 Subscreva o nosso canal, ative o sinodificação, deixa teu like, compartilha o vídeo com os teus amigos e bateu